Quando a gente fala de Idade Média, a gente simplesmente esquece o que estava acontecendo em África, nas Américas, na Ásia. E assim, só para trazer uns dados para vocês terem alguma ideia, quando da Peste Negra na Europa, a maior cidade da Europa, que então era Paris, ela era um sétimo da maior cidade da América, que ficava no Império Inca. Com a diferença que Paris não tinha nem esgoto feito na cidade e coleta de lixo direito. E aqui na América a gente tinha água encanada com esgoto e coleta de lixo. Então assim, a gente tem uma noção muito ocidentalizada, muito focada naquilo que o Ocidente nos passa, uma visão muito eurocêntrica da história, mas ainda assim a gente tem que trabalhar isso aqui, porque vai ser na Europa que vai surgir o método, que vão surgir, Marx e Engels, e vai ser a partir desses desenvolvimentos anteriores que o surgimento da ruptura na filosofia que é causada por Marx e por Engels, principalmente a partir do final da década de 40, do século XIX, vai ser possível. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem de ruptura do medievo para a modernidade, a gente vai ter tudo aquilo que vocês viram lá no segundo grau. Você volta a ter um crescimento paulatino da cidade, você volta a ter um crescimento paulatino dos entrocamentos das vias, você volta a ter, via navegação de cabotagem, via algumas outras rotas marítimas, um aumento exponencial do comércio. Nos séculos XIV e XV você já vai ter inclusive o princípio da colonização dos outros continentes, algo que é um movimento extremamente violento, mas que na Europa gera também, por sua vez, uma revolução interna do modo de produção, das trocas. Você vai ter grandes avanços das letras de câmbio, do comércio, do sistema bancário, principalmente a partir do século XIII, no XIV e XV, mais ainda, no Quatro Tintos, no Cinque Tintos italiano, por exemplo. Você vai tendo a formação das grandes ranças, dos grandes conglomerados econômicos que você tem ali na região de Flanders, você tem na região da Holanda, na região dos cantões suíces mais próximos à Itália, da reta renânima, enfim. Todos esses movimentos vão causando uma mudança, que é uma mudança que vem da infraestrutura, ou seja, do modo de produção, ou seja, da forma como se trabalha, se produz, se acumula riqueza, se distribui riqueza na sociedade, que vai desaguar na Idade Moderna. Ora, também vai ser nesse momento que a burguesia vai se formar enquanto classe para si, não só classe em si, existia enquanto classe de forma estanque, ela já existia desde os primeiros entroncamentos, inclusive, assim, a palavra burguesia vem da palavra burgo, o burguês era quem morava no burgo, o burgo era as construções cidadinas que eram feitas em volta de áreas fortificadas da nobreza nas regiões de entroncamento onde começava a bater as cidades. Então, isso era, entre aspas, o burguês. O burguês enquanto classe, aquele que vai ser, aquele produtor que comanda alguns outros pequenos produtores, ou mesmo um pequeno produtor individual mais organizado da sua rança, ou mais alto na hierarquia de poder da sua rança, ali dentro do sistema de comércio local, isso vai partir, principalmente a partir do século XIV, final do século XIV, começo do século XV, mas principalmente do século XVI em diante. E essa burguesia vai nascer como uma classe revolucionária. Por que uma classe revolucionária? Porque ela vai ser a classe que vai se levantar contra os privilégios, contra os estamentos feudais que colocavam limite àquele novo modo de produção insurgente. Ora, neste primeiro momento, quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Engels, quem diz isso é Marx, os burguês como classe revolucionária vão representar o todo o povo, porque eles também lutam pela libertação do camponês e do trabalhador cidadino, não porque eles amem profundamente o camponês e o trabalhador cidadino, mas porque eles precisam desse camponês, desse trabalhador cidadino liberto da igreja e dos laços feudais para que ele possa trabalhar e gerar riquezas. Bem, esse é esse primeiro momento da ruptura. Ora, esse é o primado e esses também são os limites da classe da burguesia. A burguesia vai nascer como uma classe revolucionária e vai se tornar rapidamente uma classe revolucionária a partir do momento em que rompidas essas primeiras amarras medievais são criadas novas amarras. A história da humanidade vem sendo a história dos expropriadores e dos expropriados. Existe sempre um conflito entre os expropriadores e os expropriados. Isso acontece desde que nós vencemos o primeiro momento do combiço primitivo e as coisas se organizaram. Se teve uma posse, se teve sociedades organizadas e isso você vai ter divisões de classes sociais. Isso acontecia na antiguidade, isso aconteceu na Idade Média e se está acontecendo na modernidade e na nossa contemporaneidade. A diferença é que hoje em dia com a formação do proletariado nós temos pela primeira vez uma possibilidade social de fato de uma classe revolucionária ser a classe da maioria daquela sociedade. Desde o primeiro momento que a gente tem essa mudança que a gente entra na modernidade vão se ter tanto politicamente no seio das revoltas populares como filosoficamente dentro de movimentos filosóficos distintos várias bases que vão dar os alicerces que depois sobre os quais seriam construídos o socialismo utópico e posteriormente o socialismo científico que é onde a gente quer chegar hoje. Vou falar primeiro das rebeliões e depois vou voltar nas teorias. Só para vocês terem uma ideia, gente. Munzer e a revolta dos camponeses anabatistas acontece durante o período das revoltas ligadas a Martim Lutero no que hoje é a Alemanha no final do século XV início do século XVI. Munzer era um paro era um teólogo que tinha uma visão ele não era nem tão anabatista assim ele fica sendo anabatista porque ele acaba caindo junto com os restos, para quem não sabe anabatista, ananovo, batistos batistos, batistu, batismo então o novo batismo são aqueles que falavam que os homens deveriam ser batizados novamente aqueles que aderem à sua tese deveriam ser na fase adulta de sua vida porque eles teriam consciência daquilo que eles estavam recebendo. Thomas Munzer é um sujeito que tem uma visão muito pró-camponesa é um sujeito que tinha uma visão muito avançada para o seu tempo se Lutero e os outros e Zwingli e Calvino e todos os outros estavam do lado dos príncipes Munzer estava do lado dos camponeses buscando uma equidade maior para os camponeses obviamente foi esmigalhado na pancada um século depois vamos pensar ali na Inglaterra naquele momento em que a gente está tendo Lord Cromwell a primeira cabeça real vai rolar na história da Europa ali você tinha os levelers os niveladores o que os niveladores queriam? eles propunham o acordo do povo um acordo de paridade e igualdade entre as pessoas e um amplo republicanismo esse republicanismo muito mais voltado ao conceito de republicanismo como ele era em coma do que o que a gente entende hoje mas ainda assim para a sua época algo avançado aí caminhando muito mais indo de fato muito além temos o nosso querido Babuf François Neuil Babuf que respondia por Gracos Babuf que era o nome que ele assinava nos jornais que era um jornalista que ele fez parte da conspiração dos iguais conspirações dos iguais que vai acontecer ali durante o meio para o fim da revolução francesa vai ser essa ideia do conspiracionismo dos iguais que muitas vezes Mark Engels fala que era o primórdio que era o núcleo daquilo que teria sido o primeiro partido verdadeiramente comunista Rosa Luxemburgo fala que ele era o precursor dos levantes produtários por causa da agitação que ele fez publicamente e tudo mais ou seja a gente vai vendo aí em quatro séculos diferentes como as coisas vão caminhando para alicerçar aquilo que vier depois voltando um pouco na parte filosófica disso a gente tem desde o século XIII com o materialismo beiconiano depois passando por toda a idade moderna nas construções filosóficas que levariam ao iluminismo o materialismo sensualista francês Mabli, Morrel que depois vai levar ao próprio materialista sensualista de Feuerbach vai ser importantíssimo para Marx já no século XIX a gente tem essas construções filosóficas que vão alicerçar os desenvolvimentos do socialismo utópico então por isso que eu falo do triunfo da razão socialismo utópico o Hegel descreve este período este período maior desde a ruptura da modernidade até o tempo em que ele viveu no final do século XVIII começo do século XIX como o período do triunfo da razão entre aspas aqui porque essa fala não é minha essa fala é do Hegel enfim vai ser alicerçado nestas bases tanto filosóficas quanto políticas e materiais que a gente vai ter no século XIX o chamado socialismo utópico então assim no século XIX esses pensadores vão refletir sobre esses vários problemas que eram causados pela sociedade capitalista em desenvolvimento sempre eles muito calcados na ideia do pensamento iluminista ou seja nessa ideia de que a evolução da humanidade está caminhando cada vez mais forte uma linha reta contínua sempre subindo e eles vão fazer críticas ao capitalismo mas são críticas ainda muito incompletas por quê? porque eles não vão fazer críticas ao que é o cerne do capitalismo mas vão fazer críticas sim às mazelas causadas pelo capitalismo então eles veem forma de corrigir essas mazelas mas não necessariamente formas de romper de ruptura sistêmica como será com Marx e Engel principalmente a partir do momento que eles fazem a sua tomada de conta com o pensamento alemão do qual eles beberam antes a partir do encontro deles com a política de fato tomada no campo francesa do materialismo francês e também da política francesa que era muito mais avançada as movimentações políticas em França do que na Alemanha à época e também com o encontro deles com a economia da Inglaterra o grande pensamento econômico inglês que vai ser esse triunvirato essas três essas três fontes a partir das quais eles vão acrisolar a sua ideia mestre do socialismo científico pois muito bem quais eram as características comuns do socialismo utópico vocês devem estar ouvindo meus filhos gritando desesperadamente aqui atrás faz parte vocês não reparem daqui a pouco vai começar a cachorra a entrar e sair de um lado para o outro voltando esses principais representantes do socialismo utópico são nomeadamente Robert Owen Saint-Simon e Charfourier eu vou falar um pouco de cada um mas vocês têm que pegar que a característica comum do socialismo utópico é essa crítica inacabada ao capitalismo e uma busca de uma sociedade ideal fosse pelo cooperativismo fosse pelo trabalho coletivo fosse pela implantação de uma igualdade social mas é chamado utópico exatamente por essa ideia de utopia por essa ideia de se construir fora da sociedade esse paraíso artificial semi-baudelheriano ali aonde tudo estaria indo bem desde que não entrasse em contato com a sociedade então ele é uma ideia que acaba sendo estanque em si mesmo o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele está